Quem gostou faz barulho A dança é do momento Todo mundo vai fazendo assim Presta atenção, mulherada macharada assim Mão no joelho, bumbum pra cima Mão no joelho, bumbum pra cima E vai pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora, pra dentro E vem dançar com o rubinho Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora, pra dentro Joga o bracinho, vamos lá! Oh, 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 oh Nasceu o bumbum, nasceu o bumbum, nasceu o bumbum e vem dançar com o Rubinho Nasceu o bumbum e vem dançar Vamos joelho, um pouco pra cima, vamos joelho Vai, Cassi, vai! Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra dentro E vem dançar com o Rubinho Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora, pra dentro Vai, Lancinha! Opa! Remex, remex, dança, remex, falam Remex, remex, dança, remex, falam Remex, remex, dança, remex, falam Nasceu o bumbum, vai! Desceu o bumbum e vem dançar com o Rubinho Vai, Messi, gostosa, Messi! Aí! Vamos joelho, bumbum pra cima, vamos joelho, bumbum pra cima E vai pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Olha pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora Pra dentro e pra fora, bomba da mão Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora